Você sabia que existem franquias muito baratas que custam a partir de R$ 700? Não é brincadeira. Com esse investimento baixo, você consegue ser dono de um negócio lucrativo, faturando mais de R$ 3.000 por mês. Para provar você que estou falando a verdade, vou te apresentar nesse vídeo 5 opções de negócios desse tipo. São ótimas opções para você começar a trabalhar e mudar de vida, sendo franqueado de marcas já consolidadas no mercado. Aproveite essa oportunidade, porque essa pode ser aquela luz no fim do túnel que você tanto queria. Então te convido a vir comigo e ficar até o final para conhecer todas as opções. A primeira é a Padify. A Padify é uma franquia de tecnologia que oferece um sistema de soluções completas para empresas que atuam no ramo de alimentação. Ela ajuda as empresas a terem sua própria plataforma de delivery, com cardápio próprio e sistema completamente automatizado. Isso permite que elas não precisem se submeter a parcerias com aplicativos de entrega que cobram taxas altíssimas, de até 25% em cima das vendas. O franqueado terá só o trabalho de conseguir clientes na região. Ele vai vender o sistema e implementar para o cliente. A cada venda, receberá uma comissão de até 40% sobre a periodicidade de cada plano. Enquanto o cliente estiver usando o sistema, o franqueado vai ganhar comissão sobre a assinatura. Bom, eu particularmente achei a lucratividade dessa franquia muito boa. Só para você ter a noção, a estimativa de faturamento mensal é de R$ 3.000 a R$ 10.000. O investimento é a partir de R$ 697. Isso mesmo. Você vai ter uma franquia pagando menos de R$ 700 e ainda vai poder parcelar esse valor em até 12 vezes. Para trabalhar com a Padify, só é preciso ter um celular ou computador com acesso à internet. Prático assim. Essa franquia é uma excelente oportunidade de negócio para quem quer investir pouco e ter retorno rápido sobre o investimento. Para saber mais sobre a franquia Padify, acesse o link que está disponível na descrição desse vídeo. A segunda é a mídia postal. Essa é simplesmente a maior franquia de publicidade do Brasil. Ela teve uma sacada incrível e reinventou completamente o tradicional ímã de geladeira, transformando-o em um produto voltado para o mercado publicitário. Vou te explicar melhor. É o chamado ímã de geladeira cooperado. Em um único artigo, a franquia reúne 10 empresas de segmentos diferentes, como um guia rápido ou catálogo, com telefones úteis mais usados no dia a dia das pessoas. Em um único lugar, por exemplo, a pessoa terá o número de onde pede gás, água e até da hortifruti. O seu único trabalho ao adquirir essa franquia é vender os espaços no ímã para as empresas da sua cidade. Cada espaço é vendido a R$ 450,00 e é possível agrupar 10 empresas por pacote, o que resultaria em um faturamento de R$ 4.500,00 por tiragem. Nesse caso, tirando o custo de produção, que é de R$ 1.900,00, o valor que fica para o franqueado é de R$ 2.350,00 por cada tiragem. Isso dá um lucro de R$ 235,00 por cada empresa anunciante. A estimativa é que dê para lucrar até R$ 23.000,00 por mês, e o investimento inicial é de R$ 1.900,00. Essa é uma oportunidade de ganhar bem investindo baixo em um setor inovador e diferente. Para saber mais e conhecer melhor essa opção de franquia, entre no site que está disponível na descrição do vídeo e tire suas dúvidas. A terceira franquia é a Gazin Semi Joias. Essa é uma franquia que possui diferentes modelos de negócio, e eles iniciam com investimento a partir de R$ 1.000,00. Já a expectativa de faturamento varia entre R$ 3.000,00 a R$ 10.000,00 por mês. Uma das maiores vantagens desse empreendimento é que ele funciona em modelo home-based, e você consegue criar sua rotina escolhendo os melhores dias e horários para trabalhar. Além disso, você terá acesso a um desconto adicional de até 30% nos produtos. Vai poder parcelar o pagamento em até 12 vezes, e ainda terá suporte da marca em algumas partes administrativas. Um dos grandes diferenciais da marca é que ela lança novas coleções todos os meses. Seus produtos são de ótima qualidade, além de lindos, o que conquistou o coração de muitas pessoas pelo Brasil. A quarta é a ConstruConnect. A ConstruConnect é uma empresa que tem como foco conectar prestadores de serviços com obras que estão acontecendo na região deles. Através da plataforma, as empresas podem ter informações privilegiadas sobre obras que irão começar em todo o Brasil, o que facilitará a venda de serviços e produtos. O investimento para abrir essa franquia é a partir de R$ 3.000,00, e você pode faturar cerca de R$ 6.000,00 a R$ 20.000,00 por mês, com taxa de lucro em 30%. A expectativa é que em seis meses você já tenha o retorno desse investimento. Para ser franqueado, é preciso, além de ter o valor de investimento, acesso à internet e um perfil pró-ativo. A marca quer um parceiro que tenha vontade de crescer financeiramente, alguém que esteja disposto a vestir a camisa e prospectar novos clientes. A quinta é a franquia Avant Life Cosméticos. Essa é a sua oportunidade de iniciar uma mini franquia com investimento a partir de R$ 5.000,00, em uma área que tem muito potencial, e pode te dar ótimos retornos financeiros. A franquia Avant Life Cosméticos é uma empresa 100% brasileira, com fabricação própria. Ela trabalha com linha de produtos profissionais para salão de beleza, maquiagem, suplementos alimentares, perfumaria, hidratantes, itens de higiene, desodorantes e até com pulseiras e cintas. Esse modelo de negócio também permite que você tenha liberdade para escolher os dias, horários e a forma que vai trabalhar, já que a base de tudo será o catálogo de produtos. Só que é muito importante ter organização, estratégia de divulgação e também de prospecção de clientes. Não adianta fazer um investimento financeiro se você não tiver disposição para se dedicar completamente ao projeto. Bom, agora seu trabalho é analisar qual dessas empresas pode ser mais interessante para o seu capital e seus objetivos. Eu tenho certeza que pelo menos uma delas pode te ajudar a alcançar seus sonhos. Então pense direitinho. Comente aqui embaixo o que você achou dessas opções. Quais dessas franquias mais te interessou? Eu vou adorar saber. E antes de sair do vídeo, eu peço por gentileza que já deixe seu joinha aqui para a gente. Ele é muito importante para a nossa avaliação e para que o YouTube possa entregar o conteúdo para outras pessoas. E caso você seja novo ou nova por aqui e ainda não faz parte dos quase 800 mil inscritos do nosso canal, já se inscreva e aperte no sininho para ficar por dentro de tudo que eu posso por aqui. Um forte abraço e sucesso! E aí E aí